Tudo começou com uma gripezinha, até se alastrar pelo mundo inteiro. Fazendo com que os afetados pelo vírus morressem e logo em seguida voltassem, mas não como eram antes. A CIDADE NO BRASIL Vamos atrair as pessoas para cá, para o nosso santuário. Você é um líder, desde quando recebe ordem de alguém? A CIDADE NO BRASIL Longe dos mortos. Espalhe os mapas pela cidade inteira. A CIDADE NO BRASIL Todos estamos infectados. Todos viramos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau.